A grande ruptura de trabalho do Pesolano pro Pepa é o início da construção, a saída de bola do Cruzeiro. Ali o Cruzeiro fazia uma saída com três jogadores e hoje faz com os dois zagueiros, os dois laterais abertos e um volante à frente dessa linha da bola. Então o Cruzeiro vinha tomando muitos gols, né? Cara, assim, o futebol, ele é igual um quebra-cabeça, né? Você vai encaixando as peças até montar direitinho. O Pesolano certa vez falou que o grupo se sentia muito confortável em atuar com esses três zagueiros, né? Fazer essa saída de três também. E aí depois da coletiva eu questionei, falei, olha, eu não acho que é o grupo que tá confortável. Eu acho que quem tá confortável é o Pesolano. É ele, né? Porque se o time tá tomando muitos gols, não tem como o grupo tá confortável com essa saída de bola. E a gente questionava, pô, se é confortável pro técnico e o time segue tomando muitos gols, por que não mexer? E aí é que vem o quebra-cabeça. Pra que o Pesolano ia mexer sabendo que ia sair? Então, cada vez mais eu tô convencido que era confortável pra ele, pro ex-treinador do Cruzeiro e não confortável pro grupo.